CAPÍTULO 30 UMA PEQUENA REALIZAÇÃO Lindung sabia que havia dois métodos de se conseguir energia. De Elixiris e de Força Yuan. A probabilidade de se poder utilizar de Elixiris para recuperar a energia do talismã de pedra era bem menor, tendo em vista que ele não parecia muito interessado nesse tipo de energia, já que ele usava os Elixiris apenas para refiná-los. Então Lindung tinha que depender de Força Yuan. Percebendo isso, Lindung hesitou por um momento, mas acabou direcionando a Força Yuan de sua semente de Força Yuan para a palma de sua mão. Um leve traço de Força Yuan brilhava debaixo da pele de sua mão, mas a sua Força Yuan era incapaz de sair do corpo. Afinal, ele ainda não tinha alcançado esse nível de maestria em Força Yuan. Buz No entanto, enquanto ele franzia as sobrancelhas e segurava o talismã em sua mão. Ele sentiu-o vibrar enquanto continuamente sugava a Força Yuan de dentro de Lindung. Graças a essa sucção, o leve traço de Força Yuan embaixo da pele de Lindung começou a ser devorado pelo talismã de pedra. Mesmo assim o talismã continuava insatisfeito, e acabou estendendo sua Força de sucção para todo o corpo, começando a sugar Força até mesmo da semente de Força Yuan do corpo de Lindung. Essa súbita mudança faz com que o rosto de Lindung ficasse pálido. Essa semente de Força Yuan era o fruto de seu intenso treinamento durante o último semestre, se o talismã de pedra sugasse ela todo o seu esforço teria sido jogado fora. Enquanto Lindung entrava em pânico, uma dor aguda começou a vir de sua palma. Ele rapidamente se virou para observar, apenas para ver que o talismã de pedra começou a entrar em sua palma. A velocidade em que o talismã de pedra adentrava a palma de Lindung começou a acelerar. Quando ele tentou rapidamente tirar o talismã de lá, ele já o tinha adentrado por completo. No entanto, sua palma continuava sem o mínimo dos ferimentos. Quando o talismã de pedra entrou na mão de Lindung, sua força de sucção começou a diminuir gradativamente. Isso! Lindung suprimiu o pânico em seu coração enquanto olhava para sua palma, apenas para encontrar uma série de fracos símbolos brilhantes. Esses símbolos pareciam estar imprimidos embaixo de sua pele, e era difícil de observá-los se alguém não prestasse a devida atenção. Esses símbolos não eram estranhos para Lindung, eles eram os mesmo que estavam no talismã de pedra. Encarando esses misteriosos símbolos, Lindung não sabia o que dizer. Ele podia sentir vividamente que o talismã tinha adentrado sua mão. Talvez por conta dessa ligação física, Lindung sentia uma crescente familiaridade com ele. Quando ele tentou interagir com o talismã dentro de sua palma, Lindung fechou seus olhos, e instantaneamente apareceu no domínio espiritual. Lá o brilho da terceira silhueta parecia que tinha se recuperado um pouco. Como esperado, o talismã de pedra precisa de força e o âmpara aperfeiçoar artes marciais. Testemunhando essa cena, Lindung finalmente percebeu um dos mistérios por trás do talismã de pedra. Ele novamente fechou seus olhos e agora saiu do domínio espiritual. Desde que o talismã adentrou sua mão, ele poderia livremente transitar para o domínio espiritual. A força e o âmpara do meu corpo é muito fraca. Por conta disso, o talismã ainda é incapaz de aperfeiçoar por completo o selo do Portal das Maravilhas. Pelo visto essa arte marcial é realmente mais complexa, Lindung murmurou para ele mesmo enquanto fechava sua mão em um punho. Parece que eu vou precisar aumentar a minha força o mais rápido possível. Lindung suspirou de leve. Ele finalmente entendeu que o talismã de pedra necessitava de uma grande quantidade de força e o âmpara aperfeiçoar artes marciais de níveis mais altos. Antigamente, quando ele encontrou uma arte marcial de nível 1 como os punhos penetrantes, era algo fácil a aperfeiçoar. No entanto, agora que ele tinha se deparado com uma arte marcial de nível mais alto, que além de tudo estava incompleta, ele precisava do suporte de uma vasta quantidade de força e o âmpara. Com esse pensamento em mente, Lindung decidiu momentaneamente suprimir a vontade de treinar o selo do Portal das Maravilhas. Enquanto ele sentava em sua cama, ele pegou uma garrafa do líquido do talismã e colocou algumas gotas em sua boca. Logo após seu corpo começou a absorver as correntes de pura força medicinal enquanto sua semente de força e o âmpara começava a gradualmente crescer. No próximo mês, Lindung decidiu se isolar. Ele era raramente visto andando pelas terras da família Lin, porque agora ele estava focado completamente apenas em seu treinamento. Graças à ajuda do líquido do talismã de pedra, varia pílulas de elixires e um incansável regime de treinamento, ele foi capaz de alcançar um progresso significante. Em um mês, a semente de força e o âmpara em seu corpo tinha crescido de tamanho algumas vezes. E ainda mais, a força e o âmpara contida nela era muito mais do que ele tinha durante a competição familiar. Mesmo ele ainda tendo que avançar para a oitava camada do corpo temperado, isso já tinha se tornado apenas questão de tempo. E quanto ao primeiro capítulo do selo do Portal das Maravilhas, Lindung tinha o praticado sem parar durante o último mês. Consequentemente, ele tinha se tornado mais proficiente nele e sabia agora melhor como fundir a força e o âmpara junto dos selos de mão. No entanto, quanto ao segundo capítulo, não importava o quanto ele treinasse, Lindung ainda era incapaz de utilizar sua força e o âmpara junto aos selos. Talvez sua força ainda seja fraca demais. No entanto, seu esforço durante esse último mês tinha realmente valido a pena. Na densa floresta, Lindung sentava em cima de uma pedra com seus olhos firmemente fechados. Leves traços de suor podiam ser observados em seu corpo, indicando que ele tinha passado por um período de intenso treinamento. Enquanto Lindung sentava com seus olhos fechados, traços de força e o âmpara flutuando no ar voavam constantemente em sua direção se juntando com sua respiração e nutrindo cada parte de seu corpo. Claro, essa força e o âmpara era fraca demais para suprir as demandas de Lindung. Então ele gentilmente engoliu uma pílula de rei e flamejante carmesim. Quando a pílula entrou em seu corpo, uma força medicinal muito grande explodiu em seu corpo. Naquele instante, Lindung pôde sentir um sentimento revigorante passar por seus ossos e tecidos. Com a força medicinal fazendo caminho em seu corpo, ela era refinada por seus canais internos e transformada em força e o âmpara que era assimilada pela semente de força e o âmpara sem o corpo. Busbús Com mais e mais força e o âmpara entrava em sua semente de força e o âmpara, ela que originalmente nunca se merria, vibrou um pouco. A fraca névoa que antigamente cercava a semente de força e o âmpara se transformou em uma auréola brilhante e começou a girar em volta da semente de força e o âmpara. Quando a névoa brilhante se condensou em uma auréola, Lindung pôde sentir claramente a semente de força e o âmpara em seu corpo começar a se mover por seus canais internos até o seu abdômen inferior. No entanto, quando ela chegou ao final do canal interno de seu corpo, uma invisível resistência apareceu. Era como se uma parede invisível impedisse o caminho da semente de força e o âmpara. Encarando essa obstrução da parede invisível, a semente de força e o âmpara tentou forçadamente passar por ela. No entanto, após algumas tentativas frustradas, ela pode apenas desistir. Oito Camada Do Corpo Temperado Depois que a semente de força e o âmpara foi bloqueada por essa força invisível, Lindung lentamente abriu seus olhos. Exalando profundamente, com um olhar de animosidade em seu rosto. Sua semente de força e o âmpara tinha crescido muito se comparado com a de competição familiar. Baseado em seu atual progresso, ele deveria ter agora alcançado a oitava camada do corpo temperado. Essa parede invisível deve ser a barreira do Dantian. Se eu conseguir quebrar ela, minha semente de força e o âmpara poderá ser capaz de entrar em meu Dantian e colocar suas raízes seguramente lá, formando uma fundação estável para o meu treinamento. Em mim, Dantian é um ponto específico do corpo, perto do umbigo. Lindung murmurou para ele mesmo. Quando a semente de força e o âmpara colocasse suas raízes em seu Dantian, isso era um grande sinal que a pessoa estava prestes a avançar para a nona camada do corpo temperado. No entanto, baseado em sua atual situação, ele ainda teria que trabalhar duro para chegar nesse passo. Mesmo assim, avançar da sétima camada para a oitava em um período de um mês já era algo memorável. Então alcançar a nona camada agora era ser ambicioso demais. Afinal, Roma não foi construída em um dia. Levantando e pulando para fora da pedra, Lindung endireitou seu corpo. Com uma expressão séria em seu rosto, como começou a formar complicados selos com as mãos. No momento que o selo começou a tomar forma em suas mãos, um tipo especial de aura emergiu de seu corpo e começou a preencher o espaço à sua volta. Os selos em suas mãos mudavam cada vez mais para mais complexos em um curto período de tempo. Seguindo as mudanças em suas mãos, a semente de força Yuan em seu corpo emitia constantemente fluxos de força Yuan, que eram rapidamente direcionadas para a palma de Lindung. — Vai! Enquanto o brilho na palma de Lindung ficava cada vez mais brilhante, ele deixou um grito escapar enquanto golpeava com sua palma um pedregulho. — Bum! Com o contato, o grande pedregulho explodiu instantaneamente, com estilhaços de pedras voando em todas as direções. Ofegando bastante, o cansado Lindung encarava os estilhaços de pedras. Uma incontrolável satisfação brilhava em seus olhos. Ele era finalmente capaz de executar o primeiro capítulo por completo do selo do Portal das Maravilhas agora que ele tinha avançado para a oitava camada do corpo temperado. Essa força incontrolável ultrapassava por completo até o décimo eco dos punhos penetrantes. As artes marciais de nível 3 eram sem dúvidas algo impressionante. Descobre de limparse ao nome do caminho do outro Stop. Descobre de limparse ao Waymo. Obrigado.